Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vou trazendo para vocês a resenha desse ativador de cacho aqui da Salonline. Maravilha! Ó aqui gente, ó, a cabelos cacheados da Salonline, como eu já falei, é SOS Cachos, super óleos, nutritivo, umidificador, controle de frizz e definição de cachos. Eu já usei e gostei e é a segunda vez que eu estou usando e vou fazer uma resenha para vocês. Meu cabelo está, ó, estou debuchado, vou desbaraçar e vou usar só ele para mostrar para vocês como fica. Esse aqui, ele tem 12 super óleo nutritivo. E aqui, ó, é falando dos cachos curvados 3 ABC, 4 ABC. Eu não entendo muito disso não, mas nem sei qual que é o meu. Então eu vou desbaraçar aqui para passar para vocês, para vocês darem uma olhadinha. E aqui, ó, é o meu. E aí Música Acabei, já penteei gente, eu passei como estão, define bastante os cachos Pra quem não sabe, eu passei por uma transição capilar, meu cabelo tinha cacheado todinho Mas eu me inventei de dar uma progressiva que não pegou, só pegou daqui pra cá E as pontas não pegou, aí como meu cabelo tá bem fraquinho, não tá aguentando progressiva Eu tô continuando com os cachos, mas eu pretendo alisar gente, porque eu não sei porquê Mas eu acho lindo o cabelo cacheado mais nos outros, nem mim eu não sou muito fanão Ele ficou assim ó, eu amo, eu amei esse produtinho A gente nem precisa usar creme, ele é um ativador que ele já vem com creme, gente, ele tudo junto Então a gente só passa do jeito que a gente quer e desbarassa o cabelo e ele faz o resto Ele define certinho ó, nem precisa fazer de leite nem fitagem Que ele já vai definindo com a escova mesmo ó Agora eu vou deixar secar pra vocês verem melhor Só que eu deixo secar naturalmente né gente, eu não seco com secado não Então eu vou deixar secar, vou dar uma saídinha E quando chegar eu mostro pra vocês o resultado desses cachos Voltei, meu cabelo está sequinho Olha como ficou os cachos Fica maravilhoso, fica bem definido Eu nem preciso fazer de leite nem fitagem Porque ele já cacheia Aqui está liso porque eu já falei né, que eu dei uma progressiva e não pegou nas pontas cacheadas E eu não pretendo cachear não, eu gosto assim porque fica menos volume Então eu não pretendo fazer de leite nessa parte não Deixar assim mesmo porque eu não gosto de cabelo muito volumoso não Olha esse cachinho ficou muito lindo ó Bem definidinho, soltinho Bem cacheadinho Esse creme é bom gente, creme não né, é ativador Ele é um ativador e creme É muito bom pra quem não gosta de cabelo muito volumoso Porque ele, pelo menos no meu assim ele não deixa ficar volumoso não Fica bem com os cachinhos mesmo e sem aquele volumão Do jeito que eu gosto, porque eu não gosto muito de cabelo volumoso não Nem ele cacheado nem ele liso, eu não gosto de volume, eu gosto assim mesmo Como está ó, pra mim está ótimo Eu gostei e se você comprar ele você também vai gostar porque ele é maravilhoso Não precisa usar creme de cabelo, você pode desbaraçar, passar e desbaraçar com ele mesmo Ele além de creme é um ativadorzinho né, então é tudo junto, tudo em um só Muito bom meninas, está super aprovado, eu amei Espero que vocês aí gostem, porque eu estou adorando Achei muito, eu achei ótimo, eu só vou usar ele agora Já economiza mais né, porque ele tem um precinho Eu acredito que o precinho dele seja salgado Porque eu comprei no atacadão e o precinho também foi caro né Mas vale a pena porque é ótimo o resultado Então é isso aí meninas, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações Tá? E compartilhar aí com as suas amiguinhas Beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau